Música Sobre a cruz o bom poder, pura morte já provou Por nós todos no madeiro, para Deus o Pai nos comprou Com seu sangue tem lavado nossa alma imortal E também nos resgatado do poder Já nos lavou, já nos lavou Com seu precioso sangue Jesus salvador Nos libertou, nos libertou Com seu precioso sangue do vil tentador Pelo sangue derramado, livre entrada se nos dá No lugar santificado, onde o Pai serveste está Este sangue nos indica o infinito imenso amor De Jesus, pois purifica todo o pecador Já nos lavou, já nos lavou Com seu precioso sangue Jesus salvador Nos libertou, nos libertou Com seu precioso sangue do vil tentador Fomos nós predestinados para crer em Jesus Com espíritos selados para desfrutar na luz Se vós hoje mesmo, se vós hoje mesmo credes Por Deus feitos, vós sereis Para nós obedeceres sacerdotes Já nos lavou, já nos lavou Com seu precioso sangue Jesus salvador Nos libertou, nos libertou Com seu precioso sangue do vil tentador Com seu precioso sangue do vil tentador Prefeira e volta Quando eu nascer Prefeira e volta Jesus virá outra vez Prefeira e volta Quando eu nascer Prefeira e volta Jesus virá outra vez 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 Ao fim dar o labor desta vida Quando morte a teu lado chega Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte tu vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que façam em tom Na última hora da vida Não, mas te satisfaz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte tu vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se acaso tu viste, ó amigo Quando viste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar Salmoção pela morte Salmoção pela morte Na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte Vida ou morte tu vais aceitar Vida ou morte tu vais aceitar Desmanchada Desmanchada tua alma E não podes Montemplar O semblante De Deus Somos crentes De corações Tiver ou Corações Minhas Poderão Poderão Ter o gozo Tiverá Tiverá Vida ou Tiverá Vida ou Tiverá Tiverá Que Vida ou Pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Entregarás sim na última hora Caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto És surdo, crê que ouvirás És coxo, crê que vais andar Fé em Deus, fé em Deus, crê que Jesus te vai curar Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz Oh visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus De que sofreis, dos rins, pulmões, de febre e pelo coração De tosse, nervos ou lesões, de pele, dente e deflução Sarareis, sarareis, pelo poder da oração Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus A quem rendemos o louvor Qualquer riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Quando a doença nós vem ter Em Deus devemos confiar Pois Jesus Cristo tem poder Pra num momento nos curar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Que é poderoso, pra sarai Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teis fontes cristalinas São vivos Teus altares E os anjos aos milhares Te sentes ao redor Mas santo e bendito São doze Tuas portas Que sempre são transpostas Por seres imortais Teus livros têm escritos Os nomes dos tremidos Em Ti serão ouvidos Os sinos celestiais Teus santos moradores Um glorioso canto Proferem ao Deus santo Que já lhes perdoou Tentou ao mil louvores A Cristo qual poder Emanço no madeiro Por Ele sinto Ao mesmo Cristo amemos Ao mesmo Deus temamos Nós que por fé andamos Levamos a Sua cruz E pronto construiremos Os Teus umbras passados Mil gozos preparados Na glória com Jesus A glória com Jesus Que sangue precioso Saiu do Salvador O sangue glorioso Que lava o pecador Sim, o sangue Que Jesus na cruz Derramou, sim, o sangue De Jesus Meu coração lavou Irmãos, nos recordemos Que o sangue nos lavou Alegres jubilemos Seu sangue nos comprou Sim, o sangue Que Jesus na cruz Derramou, sim, o sangue De Jesus De Jesus Meu coração lavou Meu coração lavou Porque assim resistes Eu não temos Que Jesus na cruz Más o sangue Que Jesus na cruz Os fiéis são prasladados Seu trabalho aqui, Senhor A carteira desses santos Dessa vida já cessou O Senhor, os bons serveiros Terminaram seu amor A colheita completou-se É a vida do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando Desta terra que estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do céu E o templo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando 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 E oi, Deus Magnifica A terra voz do Salvador Te fala como vida Oh, venha o médico de amor Que dá aos mortos vida Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos males todos te livrar Se nele confiares Discreto a quem já sabe Mas a angus tem ligado A fé te salva Vai-te em paz De todo mal curado Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos males todos te livrar Se nele confiares Os surdos ouvem cegos Vem, pois Cristo é poderoso Os coxos sarão e andam bem Por seu poder glorioso Cristo Jesus te quer curar Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos males todos te livrar Se nele confiares Se nas pra sempre seguirão Aos verdadeiros crentes Aos verdadeiros crentes Se nele confiares Aos verdadeiros crentes O que é que é que é que é que é que é Onde os puros são de puros jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Vê se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios São a glória de nosso Jesus A verá-la perfeita aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia esplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu ar E das águas a doce harmonia Ao passar o jornal subirá Mesmo em dores que levam a morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, é o veraz Se é glorioso pensar nas grandezas Dos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Obfuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Dessa formosa Jerusalém A verá-la perfeita aurora O fim de todas as coisas Vem, não tarda cuidado Não queiras hoje recusar A graça do Salvador Procura bem, depressa Ficar abrigado No sangue do Cordeiro No sangue revidou Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Vertido foi na cruz O fundamento do cristão É a rocha eleita Por isso pode resistir Os ventos da tentação A todo que sincero A Cristo aceita O sangue do Cordeiro Garante salvação Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Quem pois ouvia de viver Com Cristo na glória Quem não ouvia de morrer Tormentos padecerá Pois quem deseja sobre o mal A vitória O sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro O poder encontrará Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Perdido foi na cruz 唱 paulo Padre padecerá Maria Treve-nos o céu Jesus A te aparecer em gloriosa luz Todos vão te ver naquele dia Então eu hei de receber De Cristo Galatão Oh que prazer, breve verei O bom Jesus E viverei em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor por Deus Livre serei Na vida do Senhor Irei ao receber Do seu eterno amor Repouso e prazer Disso meu bom Jesus Tem-me falado já E da celeste luz De Jeová Previverei O bom Jesus E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor por Deus Livre serei Na vida do Senhor Escrutarei Em prazer Quando o meu Salvador Em glória aparecer Eis que ele breve vem Os santos levará Para a mansão de além De onde virá De onde virá Previverei O bom Jesus E viverei Eu gozarei Em plena luz Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor por Deus Livre serei De toda dor por Deus Em plena luz De toda dor por Deus E viverei E viverei De toda dor por Deus E viverei Se da morte Morte e tenso amor e salvação desejas Volta aos braços do Senhor para que salvo tu sejas Abre bem teu coração e recebe salvação Sem nenhuma turmação Quem bate é Jesus Cristo Deves lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Aves a cear contigo Já sofreu por ti na cruz Para te dar a vida O divino e bom Jesus As marcas têm das feridas Não o fez assoluçar E seu sangue agotejar Não o vá deixar entrar Quem bate é Jesus Cristo Deves lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo Se tu andas sem temor Longe do Pai amado Quem será teu protetor Quando o mal for chegado Segue a quem morreu na cruz Pois a vida te conduz Na terra cear contigo Na terra cear contigo Se tu andas sem temor Quem bate é Jesus Cristo Cristo queres lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo könntigo Venha He A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Em o meu pensar não houve lugar para Cristo e o céu Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele liberteu, libertado fui por mim Pois quando vi Jesus por mim, sofrendo sobre a cruz O meu coração sem hesitação recebeu amor e a luz Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele liberteu, libertado fui por mim Com lágrimas pedi perdão e dor também senti Veio então Jesus e a mim falou, foi por ti que eu morri Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele liberteu, libertado fui por mim Eu sei que Deus, um filho seu, sempre perfeito e são Não há mais temor, só bendito amor, bolso no meu coração Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele liberteu, libertado fui por mim Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Eu creio sim, já creio sim, vocês morreu por mim Vem, Senhor, do bem e a fonte, vem, celeste e edentor, ajuda-lhe a entoar-te de luz e luz de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra Ti viver, quero em todos os momentos Tua atenção receber. Era pobre e desgarrado quando Cristo me buscou Para me salvar o inferno, o Seu sangue derramou. Em Sua morte tão fernosa, mas perdão e vida cheio, e com Ele eternamente, Sua glória fluiré. De Tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a Ti me atraí, pelo Teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço o meu ser e o perdão. Tira-me do meu pecado, mede-me do meu coração. Tira-me do meu coração. Tira-me do meu coração. Tira-me do meu coração. O Senhor Jesus que lhe salvou Vim de conosco, luz, unir na guerra contra o mal E com o nosso salvador em marcha triunfal A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei A meu Senhor Jesus que lhe salvou O capitão da salvação é Cristo salvador O Rei, o Rei, o Redentor, Jesus nosso Senhor Ele tudo vencerá, a vitória nos dará A glória salvo nos conduzirá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei A meu Senhor Jesus que lhe salvou O sangue de Jesus me lavou O sangue de Jesus me lavou O sangue de Jesus me lavou Vamos lá.